Oi, eu sou a Ana Paula e esse é o canal do blog Mudei de Ideia. E o vídeo de hoje vai ser mais um perfil literário, que eu tô aqui com a minha convidada, Marcie Leão, ou você fala Marcie? Marcie. Eu só falo Marcie Leão, eu mudo o nome dos convidados. A Marcie Leão, que é blogueira também aqui em Baladares. E a gente vai falar de livro por enquanto e no final você faz seu jabá, tá bom? Ótimo. Então vamos lá. Para começar, um livro da sua infância. É, a minha infância eu não tive acesso a livros. É, se quiser contar, Marcia, a sua história pode contar. Eu estudava sempre em escolas na zona rural, né? Aquela escola primária, que é a primeira porta séria que eu não me passava, né? Então você faz o fio, né? Então eu não tive acesso a livros na minha infância. Então eu não tenho um livro que marcou minha infância no hotel. E depois que você começou a ler, você tem algum que te lembra a infância? Ou que você gostaria de ter lido da infância? Alguma referência? É, o que eu tenho é o patinho feio. É uma história que eu gosto bastante. É a infância. Não deixa de ser, já começa a criar um perfil literal aí. Aqui os perfils, você sabe quando divã, né? É, descobre muitas coisas nesse perfil, gente. Vocês vão ver. Um livro que te faz sorrir. Um livro que me faz rir é Porque os homens amam as mulheres poderosas. Esse livro eu... Assim, eu acho que foi assim, foi a minha bíblia durante um tempo. Eu falo até que foi um livro que me iniciou um pouco no feminismo. Porque ele falou muito essa questão do amor próprio, sabe? Então eu me fazia rir porque o livro falava de coisas que a gente às vezes comete, sabe? Por exemplo, a mulher quer agradar demais do parceiro, entendeu? Aí quando o cara termina, ela não entende por quê. Tipo, me dediquei tanto, me sucei tanto, entendeu? E às vezes a mulher, do fato de ela ser boazinha demais, não é que ela não é suficiente. É que ela é boazinha demais aí onde que é o erro, né? E acaba cansando o cara, às vezes sufocando o parceiro. Porque no fundo ele fica uma pessoa do lado dele, não uma pessoa por conta dele. Exatamente. E ao contrário também. Mas a gente vê mais a mulher submissa demais da conta. Exato. Entendi, gostei da referência. Eu acho que eu já li esse livro. Sim, eu li já li desse livro de alta ajuda feminino parecido nessa barra. Nessa barra. Pode ser até isso que eu já li. Porque o homem, os homens não amam as mulheres poderosas. É o que tem um sapato na capa assim, né? É, é uma bota. É isso. E o cara é um pequenininho segurando uma rota. Tipo, eu não adoro. Ainda mais que é uma bota enorme, um pé grande, tipo, eu me identifico. Já é. Não é motivo. Se eu não li, eu já li coisa parecida. Mas eu tenho noção de como que é. Adoro essas coisas mesmo. É, realmente é um livro de fazer sorrir porque... Piora que deve ser, a gente lê e fala assim, gente, como a gente é idiota. Tô tanta vontade de rir da cara da gente, não é? Verdade. Agora, um livro que te faz chorar ou que te deixa triste. Não é assim não que ele me fez chorar, mas me trouxe muitas emoções. É o Os Miseráveis, de todo mundo. Você é chique, quem vem? Eu nunca lhe entrei tão curte assim. É, foi quando eu fui para o ensino médio, então eu já fui com a escola maior, tinha uma biblioteca, então eu já tive acesso, né? Apesar das leituras obrigatórias ali da literatura, né? A Moreninha, o Maranice, esses livros, né? A senhora. É, exato. Se você tem que estudar, eu vou poder responder lá. O que eu respondo é, gente? E aí eu vi esse livro, o Os Miseráveis. Eu falei assim, mas por que o Os Miseráveis? Então, é um livro que fala sobre amores não escondidos, sonhos destruídos, né? E também um pouco de fala da redenção também. O livro conta a história de Jean Valjean, né? O livro é francês, né? Então, eu não sei falar francês. Mas aí o Jean Valjean, ele teve que cuidar da irmã e dos sobrinhos, né? Ele foi responsável. E ele roubou o cupom, né? E ele foi preso. Ele cumpriu cinco anos de prisão, porque ele não estava, não estava, não foi o cupom. Mas ele tentou fugir várias vezes. Então, isso fez a pena de ele aumentar. Ele ficou 19 anos preso. E aí, ele é trabalho forçado, né? Então, ele consegue sair do condicional. E quando ele sai do condicional, ele, né? Como hoje em dia a pessoa sabe que é aquele estigma de presidiário, né? É claro, não é diferente de hoje, né? Então, ele não conseguiu, assim, você... Por exemplo, ficar uma pensão, ele estava dormindo na praça, né? E aí, uma senhora falou com ele. Ele chamou o faculdade de estar ali na praça. Ele falou assim, ele recebeu ele. Ela falou assim, mas você não chamou ali, que é a igreja. Então, ele foi até lá. Ah, você está arrependo. Ele foi, né? Bateu a porta. O bispo recebeu ele, convidou ele para jantar. E aí, ele falou assim, mas eu sou presidiário. O que te faço com que eu não vou te matar? E aí, nós vamos ter que confiar um no outro, né? E aí, deu ele comida e ele foi dormir. Só que durante o jantete já percebeu que era prata, né? As coisas que ele estava ali, dos sensílios, né? E aí, ele roubou as pratas durante a noite. Bateu no bispo, né? O bispo acolou. Bateu e foi morto. Só que ele foi pego. De novo. E aí, já trouxeram ele. E aí, né? Ele falou assim, ó. Ele falou pra gente que o senhor deu pra ele essa prataria. E o padre falou assim, realmente, eu dei pra ele. E falou assim, por que você não levou os catissais? Né? Nossa! E aí, foi lá, pegou o catissais, colocou na bolsa, junto com os palets que já tinham roubado. E aí, soltaram ele. E aí, foi o momento que ele... Assim, ele pôde experimentar a bondade, né? Então, foi o livro que te fez chorar mesmo? Você chegou a chorar agora, você ficou triste? Assim, emocionava, mas eu cheguei a chorar. Não, porque eu sou des correlato. Então, o livro que deixava triste é Os Miseráveis, né? É, Os Miseráveis. Agora, a pergunta número 4. Um livro que você não gosta? Assim, o que eu li e não gostei, talvez, foi até o momento, foi o Diário de um Magro, do Alcoi. Alcoi. Nunca li o Alcoi. Eu... Tá na minha lista de coisas estradas, pelo menos Alcoi foi. Foi o Ewaê esse livro, eu namorava, né? O Ewaê meu expulso, né? E aí, assim, é um pouco místico, né? Que conta a trajetória dele no caminho lá do Santiago contra o Estela, né? Ah, certo. Ah, ele tá buscando uma espada, que é uma coisa bem de magia. Aí eu não... Aí depois eu ganhei um chamado Brida, que também, mais ou menos, existiu aí, de uma menina que tá se descobrindo bruxa. Aí eu... É, eu sinto aí, são todos associados dessa questão, acho que foi pro Charinha, né? E aí o pessoal comenta. Não, talvez, vai ser bem conhecido, né? Né? É o... O Magro, escritor do mundo, eu acho que eles estão em publicações, ele tem... Acho que foi o escritor mais traduzido no mundo, se não me engano. Eu li uma reportagem dele recente, é uma coisa assim, que eu ainda não li, mas tá nas minhas metas. Aí me deu pra ter um livro. É, talvez não, no momento, eu quero ter um outro livro dele. Ou talvez não, porque eu prefiro acertar que não é meu estilo e pronto. Não temos cobrança, a gente tá falando de livro e de diversão, né? Mas o que você não gostou, então, é essa questão da coisa mística? É, é claro. E aí, se você acha assim, se você falou, não é pra mim. É, é uma questão, porque tem muitos, muitos rituais, que ele cai praticando durante ele. E no final, assim, ele tem que contar alguma coisa, qual é a espada dele, ele não conta isso, né? No final do livro, ele não... Ficou do confluxo. É, ele não revela, assim, deixou. Ah, entendi. Eu não curti. E por último, o livro que você recomenda, que foi o único livro que você trouxe, né? É, já trouxe. Conte-me sobre esse livro, gente. Eu vou botar a capa aqui, igual aos outros, mas a sutil arte de ligar o foda-se. Uma estratégia inusitada para uma vida melhor. Mark Manson. Exato. Por quê? O que eu curti nesse livro, é que ele quebra um estigma, por exemplo, de sempre pensar positivo. Você feliz, você tem que estar sempre pensando positivo. E aí ele traz uma frase, que às vezes a vida dá uma droga, e o melhor que você tem que fazer é aceitar isso, entendeu? É a droga que fala outro mundo. É, sim. Então, ele trata um pouco essa coisa de que uns anos atrás também falavam, ah, cada pessoa é especial. E ele fazia, não, você não é especial, você é uma outra pessoa. Tipo Augusto Cury, né? Você é substituível. Você está sujeita às mesmas coisas. Então, ele é uma forma bem inusitada. Esse, o Mark Manson, ele é um, ele foi um adolescente problemático e tal. E aí ele mudou a vida quando ele perdeu um amigo, né? Lembra quando ela joga. Eu não conheço muito a história dele, não, para falar a verdade. Eu acompanho nas redes sociais da esposa dele. Ah, sim. Que eu nem sabia que era a esposa. Quando eu descobri, eu falei, ó, gente, a mulher é a esposa do homem famosão lá, e eu não conheço da história dele. Exato. E aí ele ensina a você, tipo assim, você focar nas coisas que são realmente importantes, valorizar, e o resto que se parece. Fala, desci. Ah, com quem que a gente te entendia. Então vamos para o perfil literário da dona Marcia Leal. Gente, o livro da sua infância, nós não tivemos um livro. Te faz sorrir, mulheres poderosas. Te faz chorar a história do Vitor Hugo, miserável. O que você não gosta foi o Diário Mago. Ah, seu perfil tá difícil, vamos pensar. Oh, eu tô bem complexa, eu sou uma pessoa complexa. É, somos complexas, somos pessoas em evolução e tal, a gente não precisa de rótulos. Mas eu percebi que você gosta de coisa, digamos que real e concreta. Por exemplo, o livro que você te fez sorrir é o livro que fala de mulheres, de comportamento, de coisa que a gente pode fazer, mudar e que a gente entende como certo. E o que você não gosta é um místico. Então, falando de rituais, de coisas que não são verdades pra você. Igual a gente tava conversando um pouco antes, né? Gente, porque o melhor dos perfis, gente, é antes do perfil e depois do perfil, a parte que ninguém vê que a gente fica batendo papo. Mas enfim, fiquem aí assistindo que a melhor parte foi um pouco antes. Mas, e tanto o que te faz chorar foi um que te deixou triste, é um que mostra uma história de vida, coisas e fatos que envolvem verdade, honestidade, bondade. E o artigo, esse daqui, do legal foda, tem muito a ver com libertar também, né? De comportamentos e estereótipos, pelo que você falou, questão de Argentina, é tão especial e tal. É verdade. O seu perfil é de uma pessoa real, concreta, não é a palavra que eu tô querendo dizer, mas tá dando pra entender, gente? É uma pessoa que viva a verdade dela. Tipo, eu acho que é isso, a gente mostra a sua verdade. Não sei se é porque eu conheço um pouco dessa história, então eu tô tentando associar com tudo que a gente já começou, mas o seu perfil é isso. Depois eu vou pensar em alguns livros pra te recomendar aqui também. Sim, eu gosto de coisas reais, de emoções humanas, mudança, igual os miseráveis, um pouco de redenção, né? A pessoa experimentar a bondade, né? Passou parte da vida sempre explorada, também se reencontra, fazer o bem. É, eu achei muito legal a mistura que você fez. Exato. E tem um foda-se também que é essa coisa que a pessoa não, você tem que pensar positivo e nem sempre dá pra... Então, gente, curti. Vou pensar na bondade pra te recomendar depois em off. Se você tiver alguma dica de recomendação pra Marci também, deixa aqui. Ah, se apresenta pro povo oficialmente, né? Que a pessoa não é educada, deixa pro final. Conta pro povo aí, onde o povo te acha, de que que você fala no seu blog, enfim. Faz a sua versão. É, eu tenho o blog da Marci, que já tem oito anos no meu blog. Nossa, é a ideia do meu. É, eu trago coisas assim do universo feminino, um pouco de moda, só que eu falo de moda numa forma genérica, não tão tendência, não. Por exemplo, eu gosto de falar, por exemplo, da estampa de bolinhas. Eu gosto de contar a história daquela estampa, entendeu por quê? Que chão poar. Então, eu gosto de falar mais desse estilo aí de moda. É moda com... Com compasso. É, um contexto mesmo. Por que você vai usar aquele ali, né? Tem o Pierre de Beau, né? Eu nunca soube o Chanel, né? Eu nunca soube falar o nome desse negócio. Gente, que chique. É mais uma pergunta assim. É pra vocês. Mas... Aí você pode me encontrar também no Instagram, que é Marci com Y, Leão, Marci o Leão. É, eu vou deixar a escrita aqui. E lá também, eu tô numa vibe agora de começar a correr, então eu tô falando um pouco sobre isso. Que é uma inspiração pra correr. Exatamente. E no YouTube também, né? É, no YouTube eu comecei, dei uma parada por causa da faculdade, e agora é um projeto aí pra 2019, eu começar a gravar. Não, então tá bom. Já começou, retomando as gravações. É isso, né? A gente vai gravando, depois a gente grava alguma coisa lá pro seu canal também. Eu já tava me convidando. Mas enfim, então é isso, gente. Pra quem não é inscrito aqui no canal, aproveita pra se inscrever. Se você gostou, dá um like, compartilha com seus amigos e um beijo e até o próximo vídeo. Tchauzinho! Tchauzinho!